Acontece em Chiquititas Andréia, Júnior e Diego estão na praia E Júnior está brincando com o Diego na areia E Andréia avisa o Júnior que vai dar um mergulho Parabéns, Jigão, parabéns, o castelo aqui ficou lindo, olha pra frente Júnior, eu vou dar um mergulho, tá? Tá bom Tá E essa pedra aqui, você me fez? Você fez um balde? Bota ali no balde Vamos fazer um castelo desse Gente de areia, tá? Em seguida, Andréia finge que está se afogando E grita para o Júnior pedindo socorro E Júnior entra no mar para salvá-la Júnior! 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 Andréia! Júnior! Júnior! Após Júnior tirar a Andréia do mar, Júnior faz respiração boca a boca na Andréia E a Andréia acorda Andréia! Andréia! O que aconteceu? Você se afogou, né? Júnior! 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 Legenda por Sônia Ruberti